Bom pessoal, vou mostrar o que eu recebi aqui do GX Stream. Como eu estava muito ansioso para receber essa mercadoria, eu já abri ela. Comprei. Deixa eu tirar tudo aqui de dentro. Comprei uma lanterna. Recarregada. Para ser carregada no cinzeiro do carro. Você pode ver ela é muito forte. É muito útil para deixar no carro. Comprei tubos termos retráteis. Barato, R$0,99. Acho que nem isso que foi. Comprei um óculos da Oakley. Não é da Oakley, mas deve servir. Parece muito boa a qualidade. Vamos ver o quanto que ele aguenta. Comprei uma lupra para um amigo meu que tinha pedido. A lupra, como ele é agrônomo, ele pediu para eu comprar um... Essa lupra para olhar as plantas. Bom, essa mercadoria demorou um mês para chegar. Mas é que eu estava muito ansioso por causa disso aqui. Isso aqui eu comprei em outubro... Isso aqui, para quem não sabe, é um headset Bluetooth. Eu comprei em outubro de 2010. Eu comprei junto com ele um carregador USB para tomada de carro. Tomada 12 volts de carro. Só que chegou só o carregador. Não chegou esse headset. Aí eu fiquei esperando, esperando... E o carregador chegou em fevereiro ainda. Fevereiro de 2011. Eu fiquei esperando, não recebi. Mandei uma correspondência para... Mandei um e-mail para o pessoal do Juckstream. E eles entenderam que teve um problema com eles lá. Porque eu comprei... Tudo que eu comprei deu menos de R$16. Esse é um conselho que eu dou para todo mundo. Comprar acima de R$16. Para você ter o número de rastreamento. Ou então, colocar o número de rastreamento à parte. Pagar um centavo. Eu creio que seja isso. Para você ter o número de rastreamento para saber onde está. Porque eu não sabia... Como eles mandaram separado. Eles mandaram só aquilo lá. Isso aqui ficou sem mandar. E eu não sabia onde estava. Ou se foi mandado. Só sei que eles entenderam a minha parte. E resolveram me dar um reembolso. Ou seja, eu comprei tudo isso aqui dessa vez. E não paguei o headset que já tinha sido pago. O headset vem com carregador. Mais um fone de ouvido de um lado. Mono e mais um fone de ouvido estéreo. Deixa eu dar uma aglutada aqui. O headset eu comprei para colocar no meu iPod. Na verdade, eu comprei para colocar no meu carro. Para não ter fio ligando o som do meu carro ao iPod. Que eu vou mostrar para vocês agora. Bom pessoal, agora eu vou mostrar o som do meu carro. Que na verdade, ele não tem som. O que eu fiz isso aí. Colocar um amplificador. Amplificador de som. Ligado nas caixas de som. Amplificador com entrada RCA. E eu coloquei um adaptador para ligar no headset Bluetooth. Assim eu posso comandar o headset usando o iPod. Sem ter o fio aqui. Que esse era o pior problema. Que o fio que você pega aqui o iPod para trocar de música. E ele dava problema no cabo. Eliminando isso aí. Diminuiu um problema. O headset Bluetooth funcionando. E a outra compra que eu fiz. Eu recebi esse aqui. O carregador. 12 volts. Tomada de carro. 12 volts. Para USB. Foi essa a única coisa que chegou do meu outro pedido. Então é isso aí pessoal. Ficamos por aqui. Valeu.